E aí galera, Escola de Pilotagem King Race School Olha o tanto de alunos que tem aqui galera Que da hora, velho Escola de Pilotagem King Race School E aí E aí E aí E aí E lá vai mais uma rodada de isso E aí 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 Muito dedicado, ouviu? Professores Muito gente boa Top, top demais Olha que rombo gostoso, velho E aí 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 Tchau, tchau.